São 11 horas e 52 minutos, vamos falar sobre oportunidade, uma rede atacadista aqui da capital começou a ampliar a sua área de atuação e o resultado disso são mais de 200 empregos diretos gerados aqui na capital. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem na tela. Solta aí diretor. A reinauguração foi na manhã de hoje. Dona Nezi aproveitou os descontos. Tem que aproveitar, tem que correr e chegar cedo que a fila estava grande aí fora. E não foi só ela que encheu o carrinho. Hoje é o dia aqui para a gente comprar tudo mais barato. É muito bom a gente aproveitar a crise que nós estamos, ver o lado melhor para a gente ver como é que pode ver o lado da família também. Uma promoção dessa é muito boa para o povo de Manaus, se for todo tempo assim era melhor. A primeira loja desta rede de supermercado foi inaugurada em 1994 no Coroado, Zona Leste. O novo espaço tem 1.500 metros quadrados de área construída. Nós fizemos essa nova loja, esse novo investimento para darmos um conforto maior aos nossos clientes. E nós temos oferta hoje em toda a nossa linha. Na linha de perecível, na linha de higiene, na nossa linha do açougue. Em toda a loja. Um sortimento completo com muitas ofertas. Uma ótima oportunidade, os clientes estão todos convidados a vir visitar a nossa nova loja. O novo empreendimento vai gerar 209 empregos diretos e indiretos. Muito bem, está aí. Boa notícia no momento de crise, o comércio se renovando, as redes atacadistas ampliando e dando uma resposta à economia com muito trabalho. E não é só isso, Marcia Lasmar, pelo visto. Não, Amaral. Também tem geração de empregos amanhã lá no iShop. Tudo bom, Kelly? Bom dia. Tudo ótimo, bom dia. A Kelly está aqui para falar da loja Cazon, que vai inaugurar amanhã também, né? Isso. Como é que é a loja? Eu estou vendo que tem um monte de coisas cheirosas. Se vocês soubessem como é que está aqui o estúdio, cheiroso, com tanto perfume, né, Kelly? Como é que é que funciona? Bem, lá nós trabalhamos com cosméticos, feminino, perfumes masculinos, femininos. E também trabalhamos com os similares dos importados. Azarro, couros, lápidos. Aí você escolhe o tamanho que você quer e a fragrância que quer. Temos vários preços. E a pessoa pode escolher, por exemplo, eu quero um Gabriela Sabatini, que eu vi que tem ali. Isso. É um perfume maravilhoso. Maravilhoso. Aí a gente tem aqui o copinho medidor. Você vai ver o vidrinho do tamanho que a pessoa quer e vai colocar lá o perfume desses similares. Isso mesmo. E tem também os perfumes da loja. Temos, temos os originais da loja também, que já são perfumes, né, mais trabalhados. Espere lá. De fixação de até 18 horas na pele. Esse aqui é todo, olha só o nome desse perfume, Amore. Presta atenção nesse perfume. Quero só ver se ele é um amor mesmo. Espera aí, que eu vou ter que colocar, né, Maral? Se fosse comida eu ia comer, né, como é perfume eu vou passar. Delícia. Uma delícia, bem doce. E quais são as outras fragrâncias? Eu também tenho o Hammer, que é nosso campeão em vendas. Esse aqui, ele é um perfume masculino. E olha só, legal, você não tá aí, mas a gente tá vendo aqui que ele tem bastante essência, né? Tem bastante essência. Ele tem aquele óleozinho no final, que é justamente o que dá fixação, né? Isso. Deixa eu ver se eu gosto desse daqui pra comprar pro Robinho. O Rude tá ali fazendo. O que que é, Rude? Não, não, Maral, não. Vamos ver se é bom pra comprar pro Robinho. Delícia. Uma delícia. Esse aqui é uma das fragrâncias masculina. É, campeão em vendas. A gente vende muito bem ele. E como é que vai ser amanhã lá? Vai ter cortel, vai ter desconto? Vamos, vamos ter. Vamos ter promoções. Vai ter vale-brindes também, né? É, descontos também. Estão todos convidados. Olha só que show de bola. Fica lá no iShop, a loja Cason, vai começar a inauguração. É que horas, Kelly? É, vai ser o dia todo, mas a partir das 4 horas teremos demonstrações de maquiagens e o coquetel a partir das 6. Ou seja, a pessoa vai pra lá, vê a loja, sabe? Tá bonitinha? Isso mesmo. Toda arrumada. Uma maquiada, toda arrumada e cheirosa. Qual é o andar? É o segundo andar, tá? Bem em frente ao show dos calçados. Bem em frente ao show dos calçados. Amanhã, durante todo o dia, a partir da abertura do shopping, você vai poder conferir aqui todas as fragrâncias da loja Cason. As fragrâncias originais e também os similares. Eu vou deixar também de brinde, né? Pra o sorteio. Eu tava esperando ela falar, entendeu? Porque a gente não pode, assim, pedir. Isso aqui é pra gente sortear hoje, né? Isso. É o nosso lançamento pro Dia dos Pais. Olha aqui. É esse aqui. E esse aqui também. Esse aqui já é um feminino. Esse aqui é o feminino. Isso. Então, olha só. A gente vai lançar a promoção aqui agora. Quem mandar uma foto com o pai pelo nosso WhatsApp 981-16-3529 vai levar o brinde. Tem que ser uma foto bem criativa. Pega o paizão, faz aquela foto show de bola que vai levar pra casa o perfume masculino e o feminino de quebra pra poder entregar pra mãe. Isso mesmo. Porque a mãe fica no ciúme, né? Eu sei, porque a minha mãe é mó ciumeira lá em casa e tal. E esse aqui vem hidratante e perfume. Hidratante e perfume. Olha só que show de bola. Tá lançada a promoção da loja Cazon aqui no programa da comunidade. Mas você também pode conferir todas as novidades da loja Cazon e também dos perfumes similares lá na inauguração que vai acontecer amanhã no iShopping. Segundo piso, em frente à loja Shopping dos Calçados. Show dos Calçados. Show dos Calçados. Então, não perde não, porque a partir das 4 horas da tarde, além de conferir ficar muito cheirosa, você também vai ficar super maquiada. Show de bola. Obrigada, Kelly. Muito obrigada. Maral, é contigo. Obrigado, Marcia. É 11 horas e 57 minutos. O assunto agora é comunidade. Você vai ver que lá no Nossa Senhora de Fátima, os moradores estão pedindo solução para uma série de problemas da comunidade. Um deles, imagine só, parece algo simples. É um cano quebrado. Mas esse cano quebrado tem causado tantos transtornos que você nem imagina. Melhor mesmo a gente acompanhar a reportagem. Solta aí, diretor. Há três anos, a rua Israel, no bairro Nossa Senhora de Fátima, está na mesma situação. O problema é por conta do cano que quebrou e até hoje a Manaus Ambiental não veio consertar. Segundo Vanderli, morador há 30 anos do bairro, quem tenta solucionar o problema são os próprios moradores. Há três anos esse buraco aqui prejudica a população, porque toda vez quebra o cano, todo mundo conserta, ajeita, ajeita a rua, todo tempo melado, todo tempo sujo e cada vez piorando. Outra reclamação é quanto ao lixo. Aqui ele está acumulado e tem prejudicado quem passa pelo local. A questão aconteceu pelo fato de terem vindo e dito que ia haver a limpeza de rua. Aí disseram, informando em todas as casas que precisariam, que era para tirar todos os lixos de suas casas, que ia passar a prefeitura limpando. Sendo que passou realmente, só que deixaram isso aqui, muitos lixos. Fora os outros que as pessoas de sua casa mesmo tiraram, entendeu? Os moradores esperam soluções e que o local possa ser olhado novamente pelas autoridades. Muito bem. Olha só, pessoal, isso aqui é uma situação complicada que traz para a gente aqui um problema sério que diz respeito à infraestrutura, mas principalmente porque os moradores entraram em contato com a Manaus Ambiental para solucionar o problema do cano quebrado e a concessionária ainda não foi. Nós fizemos a ponte e aí a Manaus Ambiental disse que vai lá e vai resolver de uma vez por todas o problema que também tem a ver com a coleta de lixo. Por isso nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, que também disse que vai exigir da empresa concessionária de fazer o serviço de limpeza, resolver o problema dessa rua lá no Nossa Senhora de Fátima. Realmente, né? É lixo de um lado, buraco do outro, um dilema enfrentado pelos moradores e já tem tempo. Já tem tempo que a água está vazando aí e já tem tempo que eles estão sofrendo com essa situação. Chegou a nota da Seminf, Márcia? Ô, beleza, assim com letra garrafal é que eu gosto. A Seminf já disse o seguinte com relação à infraestrutura e à buraqueira, que está trabalhando, mas não está trabalhando nessa rua, né? Que para a gente não interessa. E ressaltamos que outras 49... Não, peraí, mas vai resolver o problema aqui? Tá, chegou aqui no final. Mostra aqui a nota. Então isso aqui é brincadeira, né? Dá uma olhada aqui. A última frase da nota é o que realmente interessa, viu? O que interessa para os moradores é essa última frase aqui, meu amigo, que diz respeito à Rua Israel, que já está na programação de atuação para receber a infraestrutura total. Só não diz quando. E aí não adianta nada, né? Não diz quando. Vamos dobrar isso aqui, né? E guardar. Não diz quando, não disse nada. Então, olha só, a gente já sabe... Deixa eu falar uma coisa aqui no que diz respeito à infraestrutura. A gente já sabe que a Seminf está trabalhando em muitas outras ruas, só que também tem que atender a essa demanda aqui, tem que dar prazo. O morador que já está sofrendo no meio da buraqueira, do lixo, da falta de água por conta de um cano rompido, ele quer saber quando vai resolver. Então, não adianta dizer, contar ali uma longa de uma história e não dizer quando é que vai lá com a operação, ao menos com a operação tapa-buracos, resolver toda essa problemática compartilhada pelos moradores da zona norte da capital. É brincadeira, né? Vamos tentar aí, diretor, vamos tentar falar com a Seminf e conseguir um prazo? Acho que o prazo é digno, né? É uma resposta digna à população que paga seus impostos e quer, no mínimo, um prazo. 30 dias? 30 dias, pode ser 30 dias, mas tem que ter prazo. Prazo, tá bom? Vamos trabalhar com prazo. 12 horas e 2 minutos, vamos voltar a falar ao vivo com o Repórter Comunidade. Hoje, torrando, vai voltar para a redação verdadeira, o camarão. Já vi que deu uma melhorada aí, Fred. Já não dá para ver o braço branco, metade branco, metade mais escuro não, viu? Tá legal. Tá pronto aí para atividade física? Quero ver você correndo no meio desse sol aí, no meio dessa areia, meu amigo. Menos mal, Amaral. Fiquei só de uma cor agora, né? Pelo menos isso. Olha só, eu resolvi encarar isso aqui, eu vou fazer rapidinho um aqui, um funcional, e aí você vai acompanhar. Rapidinho, eu pedi para o Daniel segurar aqui para mim. Vamos lá, professor. Como é que é? Desafio do Repórter Comunidade. Vamos ver se ele faz direitinho aí, olha. E de tênis ali na areia. O tênis, ele nunca usou esse tênis na vida. Nunca usou, é a primeira vez. Olha, rapaz. E lá vai o Fred, meu amigo. A Luana está dizendo que ele tem coordenação motora. Duvido se a Luana faz isso aí, não faz não. Sedentária do jeito que ela é. Olha aí, rapaz. Eu acho que o Fred treinou antes, hein? Eu estou achando aqui que nesse intervalo ele estava treinando. Muito boa, viu, Daniel? Olha. Mas olha, Amaral, acho que eu preciso de mais um tempo para me preparar aí. Olha só, cadê o kit? Pega o kit aqui para mim, que eu já estou me preparando porque eu ganhei um kit para participar dessa corrida no sábado. Deixa eu respirar. É a corrida RM Room na Ponta Negra. E isso aqui é só a preparação. Professor, se eu tiro aqui rapidinho. É só a preparação do sábado porque aí, olha só, muito importante e funcional para isso, viu? Muito importante e funcional para deixar. Olha só, Amaral, o kit. E aí, olha só, tem a nossa promoção aí, que é o seguinte, a pessoa vai tirar a foto com a roupa de academia, vai mandar para o programa agora. E a foto eleita, a mais bonita, né? A mais esportista, digamos assim, vai levar esse kit que, como bem já dissemos, vai poder participar da corrida na Ponta Negra e depois vai ganhar uma semana de aula grátis aqui no CSU. Olha só, não esqueça, a foto com a roupa de academia você tem que mandar agora. Tire agora aí, coloque lá aquele... Fique bem vestida aí. Tire a foto, mande para o programa agora e aí a produção vai eleger aí o kit. A foto mais legal que você vai ganhar esse kit. Amaral, Augusto, olha, eu vou ficando por aqui hoje porque o negócio é sério. O sol de meio dia voltou e está muito complicado. Mas vamos encerrar, vamos encerrar com mais uma volta no circuito, Fred. Vamos encerrar com mais uma volta no circuito, só deu uma. Que tal? Mais uma volta no circuito para encerrar enquanto o pessoal manda a foto, pode ser? Mais uma volta? É. Vamos lá, vamos lá. Beleza, quero ver aí, quero ver. Mais uma volta no circuito. Beleza, rapaz. Esse é o nosso repórter Fred Rocha trazendo para a gente a importância da atividade física. Esse é um momento bacana que eu agora alerta para que você pratique atividades físicas. E além de tudo isso, meu amigo, mande aquela foto criativa. Já tem duas promoções aqui. Já tem duas. Uma é essa que o Fred acabou de falar, vista aquela roupa de academia, não precisa ser nada muito elaborado não. Faça aquela selfie bacana. Faça o seguinte, vista junto com o papai e faça uma foto só. Que aí você concorre às duas promoções. A dos cosméticos e aqui da RM Funcional que está participando hoje do programa agora. Fred Rocha está mortinho da Silva. Não aguenta mais em pé. Márcia Lasmar trazendo dica para a gente. 12 e 5. Fique atento. Joga para mim, Amaral, que eu quero falar com você que está do outro lado. Gente, a gente faz um sacrifício danado, né? Para acabar com a gordura localizada. Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga. E também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho. O Imecap Redutor de Medidas. Beijos. Tchau. Viu só? O Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. 12 horas e 7 minutos. Deixa eu perguntar para você. Já está com o agora impresso aí, prontinho. Guardadinha aquela primeira capa ali, bacana, com a combinação. Quem sabe não é hoje que você leva para casa 100 reais. Daqui a pouco tem sorteio. Marcela Asmar já está se preparando. Então pegue o seu jornal. Como ela sempre diz, cruze todos os dedos, das mãos e dos pés, porque tem gente que cruza até as pernas aqui. Não é brincadeira não. Vale tudo pela sorte. E para ganhar, é esse 100zão que vai dar uma ajuda e tanto aí, hein. Ainda mais fim de semana chegando. Fique atento. Daqui a pouco tem sorteio. A gente volta já já. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta. E com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Cumpre o jornal agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero. Quem será entregue no Agora é Festa. Semanas Premiadas só no Jornal Agora.